Médicos e professores que trabalharem na rede pública poderão abater a dívida com o Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies. Os profissionais poderão descontar 1% do saldo devedor por mês trabalhado. Em pouco tempo, os dedos que deslizam sobre os livros vão cuidar da saúde dos pacientes. Sonho concretizado por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies. Antes de ir para o consultório, os médicos precisam passar um bom tempo aqui, no meio dos livros. É o caso do jovem William Zarza, que financia os estudos por meio do Fies. Só no ano passado, mais de 7 mil estudantes concluíram o curso de Medicina por meio desse benefício. No total, o Fies financia a mensalidade de 22 mil alunos de cursos de Medicina em todo o Brasil. O Fies me possibilitou terminar, vou me formar no final do ano, me possibilitou terminar essa minha vida acadêmica me formando em Medicina. Agora, alunos de Medicina e professores de Educação Básica vão abater 1% da dívida com o Fies a cada mês de trabalho na rede pública. Para isso, os estudantes de Medicina precisam ter atuado ao menos um ano em alguma área considerada prioritária pelo Ministério da Saúde, o que inclui, por exemplo, urgência e emergência e atenção à saúde da mulher, da criança e do idoso. Já os médicos precisam trabalhar em áreas ou regiões com carência de profissionais, integrar equipes de saúde da família ou prestar serviço de atenção básica a populações quilombolas, indígenas e de assentamentos. Os professores da Educação Básica também podem aproveitar o benefício. O estudante que teve os seus estudos financiados numa instituição privada, pode, já como profissional, depois de um ano de exercício da sua profissão, seja médico, seja professor, abater integralmente a sua dívida, abatendo 1% da dívida a cada mês de trabalho efetivo. O pedido de financiamento pode ser feito em qualquer época. Os juros são de 3,4% ao ano e a carência, o prazo para começar a pagar a dívida após a formatura, é de 18 meses. O fundo atende a 12% das matrículas universitárias do país e apoia 871 mil estudantes de todo o Brasil. Cerca de 80% desses alunos são de famílias com renda inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. Eu acho que é mais uma forma de tentar incentivar a vida do médico, principalmente aqueles recém-formados, a irem trabalhar em lugares em que não tem muito... que o sistema público ainda não consegue alcançar. Então é mais uma forma de tentar incentivar esses médicos recém-formados a irem trabalhar nesses lugares. Não, 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 não... Obrigado.